E aí, aqui, aqui, ao menos aqui é o que se passa aqui. Deve haver por aí muitos acílubos. Por acaso um cabra muito fotogénico, pá. Por acaso é. Estava a ver aí com o ar do pensador muito interessante. Tira-me. Tira-me. Tira-me isso. E... Deixei-te lá um bocadinho de... De... Lasanha. Lasanha. Não. Foi para o Filipe. E... E ainda sobrou. Foi para o Filipe e ainda sobrou. Mas muito. Eu não comi. Há tanto um giro a flor... A sombra no telemóvel. Aqui atrás. Eu já subiu a música e eu já... Não sei. Mestre os pés, ó César. Isso? Mestre os pés. Não. Sem, sem, sem. Nada assim, um movimento subtil. Ele não sabe fazer isso. Que perso... Oh, grandeza, e a glória.